O tempo virou no meio da tarde na região de Londrina. Em Apucarana, o temporal causou estragos. Este vídeo, feito por celular, mostra o curto-circuito, causado provavelmente pela ruptura de cabos da rede elétrica. Os ventos chegaram a 88 km por hora. Também houve queda de árvores e postes e pequenos destelhamentos de casas. Segundo a Defesa Civil, ninguém ficou ferido. Em Londrina, a chuva também começou por volta das 13h30 da tarde. Os ventos chegaram a 49 km por hora e não houve registros de danos por aqui. Apucarana ainda está sem energia, o que comprometeu o abastecimento de água em 70% da cidade. A Coppel informou que está trabalhando no local, mas alguns serviços devem ser concluídos só amanhã de manhã.